Aqui, você bota a ajuda, ok? Mas você não é bom pra não, hein? Não! Tem que saber o Vindu, velho, Vindu, tá? É! Tá o brilho com ele? Olha, você corre até mais, meu irmão! Olha, você corre mais! É! Dá pra tirar a rede, dá pra tirar! Acho melhor! Voltei aí com a live, beleza? Banda de novo aí! Acabou caindo aí, não sei por quê! O aplicativo... Salve, Crase FF! Voltei com a live, acho melhor! Não! Nossa, não, velho! Tá falando que tá ouvindo, mas... Com certeza, eu falo que você é errado! Tá falando, né? Aí, família, eu coloquei pra todo mundo que tá on, hein? Sim! Voltou, voltou, família! Tá on pra Gerard de novo, família? Aí, rapaziada, tá on pra vocês, mano? Alô, alô! Alô, alô! Tô aqui! Aí, tô onde de novo, mano? Pô, coloque! Ah, mano, melhor ele ficar zoando aí! Ah, matando tudo! Aí, voltou, voltou! Pô! Outra! Ô, mano! Esse moleque aqui fica matando, mano! Para de matar, velho! Para de matar aí! Eu vou tudo de calma! Ô, mano! Oi? Ah, o moleque fica jacaiando, mano! Ó, eu não sei não! Bora pro gato de novo! Pô, é isso, velho! Bora fazer a treta na praia, então! Tá com duas costelas! Ah, mano! Ah, mano! Ah, não gosto! A gente fica de carro! A gente tá ficando matando! Lá ficou melhor a gente ficar naquele espaço lá, tá ligado? Caralho! Já ficou, né, Chico? Aí sim, Yaga! Aí sim, voltou, mano! Voltou! Tinha caída naquela hora! Tá acertado aí! Ixi, mano! Tu mutu a santa a sessão, velho! É daí, gente! É daí, gente! Vão voltar pro mundo, velho! Vão voltar pro mundo, velho! Nossa, mano! Alguém fica me matando aqui, velho! Nossa, mano! Alguém fica me matando, fazendo eu morrer toda hora, velho! Que fogo e chato, velho! Quem é? Eu não sei também, mano! Eu tô caindo! Eu tô morrendo toda hora, do nada, tá ligado? Pô, bora fazer conta de carro aí! Bora fazer conta de carro lá na praia, mano! Lá na praia! Bora! Bora pra praia, então! Bota uns carros aqui, bota uns carros aqui, bota uns carros aqui pra gente ir lá! Tira uns carros aí! Tira uns carros aí! E aí? Vá! Pega esse aí! Pega esse aí! Pega esse aí! Pega esse aí! Mó, solta outro! Solta outro! Vamo.... Tu no carro aí, tu no carro aí, velho! Tu no carro aí? Por favor, meu carros... Puxa outro carro aí, moleque do lança Puxa outro carro, mano Puxa outro carro Puxa outro carro aí Puxa outro carro aí Puxa mais carro, mano Puxa mais carro aí Aê, boa, valeu Vai lá, vai lá, vai lá Entra aí, geral Entra aí, geral Ah, bora ver isso aí, minha Deixa eu dirigir, deixa eu levar, deixa eu levar Deixa eu levar isso aí, deixa eu ver Bora levar, deixa eu levar isso aí, então, mano Bora lá, bora lá, bora lá Desbloquei o carro aí, Puxa Desbloquei o carro aí, mano Quem foi o dono do carro Caraca, mano, entrega o carro bloqueado, hein Qualquer carro, mano Pode ser Ô, Pesada, me dá outro carro aí Vai lá, Pesada, vai lá O Gusto não deve ter impedido nada, mano O bagulho bugou aqui o controle, mano Foi mal, o Gusto, foi mal, o controle tá bugado, mano Ô, Gusto Voltou, voltou, família Tinha caído, mano Tinha caído Eu não sei, a live fechou do nada, mano Que difícil do nada Nossa, Pesada Nossa, os caras ficam se atropelando, mano Não é o God, não é net, não, tio É que, tipo assim, não sei do nada Começou a fechar aqui, né Desde onde já que começou Desde onde começou a fechar aqui, uma vez Já que dessa vez não é internet, não, mano Sabe, não, graças a Deus É só uma coisa de YouTube que fechou do nada Não sei também por quê O bagulho é muito louco, mano Do nada, mano Ah, Pesada, faz de atropelar, mano Puxou outro carro aí, mano Puxou outro carro aí Puxou outro carro aí Puxou outro carro aí Bora puxar mais carro, bora puxar mais carro Opa, Silvio, para de matar, mano Fica longe aí Puxou outro, puxou outro Bora puxar mais carro aí, mano Puxou mais carro aí Pra todo mundo poder usar um Aí, ó, desce, desce, desce pra mim Net, entra aí, só bem Puxa aí, entra aí Bora lá, bora lá Ô, Pesada, entra aí, mano Bora lá, então Ô, Pesada, sobe aí, louco Fica atropelando o bagulho, velho Sobe aí Nossa, Pesada, tá louco, hein, mano Os caras querem tudo dirigir o bagulho Ah, bora aí, né Mano, eu te dou aí É, mano, tá louco É, mano, tá louco É, mano, tá louco Bora, ele sai no carro, bora mais do carro Sobe do carro, piada, uma vez, mano Sobe do carro, velho Bora lá, bora em longe Depois de que eu fico, mano Bota o meu, bota o meu Tô amando muito, louco Tô amando muito Salve, toque-se Salve, salve, rio Salve, salve, rio Rio é top, hein Fala sempre na live, hein Bora lá, rio Fala aí, fala aí Foi mal aí, bosta Matei sem querer, mano Você fica matando também, pia Você ficou matando ali, Fiasão Esse toque-se, seja bem-vindo Salve, Ricardo Pereira Salve, salve Beleza, Ricardo? Nossa, o carro ficou da hora, hein? Salve, Rogério Tamo junto, Vieta, tamo junto Bora depois colar aí também, hein? Tá top, hein? Bora pra onde, Vieta? Tá tudo de boa, sabe o Levi? Bora, hein, Família? Fazer uma coisinha aqui na sessão, olha Pô, Família, já sei pra onde é que a gente vai ir, mano Já sei, já sei, já sei A gente vai vir pra cá, ó, mano Vai ficar lá na groove, mano Lá na groove Chega aí, chega aí, bora de carro E aí, quer? Vai fazer um live na live Que que é isso, mano? Não entendi Live na live? Pô, sem live, isso é que é live Ah, mano, não vai ficar aí nem quanto do carro, entendeu? Mano Mas, ô, Gusto, tu é chato, hein, mano? Fica batendo o carro aí, Pezão Pô, dá louco, mano Gusto é uma pilantra, mano Fica batendo o carro aí, velho Vamos fazer um encontro de carro aí, mano Por enquanto agora Ô, Pia, para de bater Nossa, Pezão Para de bagunificar o carro aí, mano Bora lá, bora lá, bora lá Doiveram? Vou tirar aqui uma vez aqui Caraca, hein Ô, Pia, nada Bora ficar por aqui mesmo Vamos ficar aqui, né? É, mano, tem que arrumar essa aqui Ô, Pia, conserta o carro aí Mas ele consegue consertar o carro, mano É só te consertar mesmo, então Que isso, mano? Daí, 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 daí Peraí, peraí, daí, ui Esses caras aí, velho Ficam de barbeira aí, louco Ô, Pia, dá para ficar aqui, mano Chega aí, chega aí Pega um carro aí, Pia, pega um carro aí Bora ficar aqui na gruva aqui Bora ficar aqui na gruva A gruva é top, hein Puxa aí, puxa aí, todos os carros aí, pessoal Puxa os carros aí Que isso, mano? Ô Ah, desculpa aí, desculpa aí Peraí Deixa eu botar a vida para estranho aqui, velho É, mano, é, foi mega dólar, mano Porque aqui é muita tumultuação Bora trocar de lugar, pessoal Bora trocar de lugar Bora aqui para o ferro, velho, mano E aqui é muito ruim de fazer um ponto de carro Chega aí, meu velho Mano, você é louco Nossa, mano, o que é isso? Ah, Pia, não faz isso, não, mano Ah, maior isso, velho Vai ter treta aqui Chega aí, mano Chega aí, mano Ah, não, né, Piazada Ô, mano Na moralzinha mesmo, velho Que da hora Eita, deixa eu ficar aqui Ah, mano Ah, velho Meu carro, mano Ah, louco Pô, sabe que o meu carro estava mó da hora, louco Ô, bota uma cor de viva nesses carros aí, rapaziada Bota um bagulho branco ou alguma coisa aí nesses carros aí, mano Essa cor aí vai ficar muito ruim na live, mano O bagulho fica escurão Esse aí mesmo Vai, boa Deixa eu ficar usando esse aí Chega aí, chega aí, chega aí Sobe no carro, hein Aí, boa Ó, Piazada Bora ficar usando o bike, mano Puxa as bikes aí, puxa as bikes aí Alguém puxa a bicicleta aí, família Bicicleta é da hora, mano É bem melhor Nossa, esse carinha da gruba é chatão, velho Os carinha da gruba street aqui Esses carinha dos verdes, hein, mano Bora puxar umas bikes aí, mano Bike é da hora Puxa umas bikes que é bem melhor, mano Salve, Vitor Gamer Salve, salve, mano Puxa umas bikes, mano Bike é da hora Ah, esse carro aqui ficou top, hein É, mano Puxa umas bikes aí Daí fica bem melhor Pra todo mundo usar, tá, velho Pra fazer umas manobres, vale lá Deixa eu puxar a minha... Ah, acho que eu tenho bike aqui Se eu não me engano, velho Deixa eu ver aqui Geral eu chamo uma bicicleta, hein, mano Caraca, esse aqui ficou bacana, hein Vou usar esse aqui, velho Azar, vamos de carvão Chega aí, Vitor Bora jogar, mano Puxa a bike também Puxa a bike BMX, BMX, mano Puxa a BMX Fala sua fé a sério, Crass Fala sua fé a sério E família Tem que vir meio da manhã Não mata ninguém, beleza Que daí dá pra gente ficar aqui E rapaziada Se a gente não mata ninguém A gente consegue ficar Aqui na água Puxa uma bicicleta E aí, beleza Puxa uma bike aqui, puxa uma bike Olha, peguei uma bike, mano Nossa, velho Nossa, mano Corona, mas beleza Olha, muita gente na Google Street, rapaziada Vocês não estão entendendo Aí, chamei, chamei Nossa, mano Mas é mó da hora ficar aqui Deixa eu botar uma outra roupa aqui, velho Aí, ó Fica de bota Ô, rapaziada Puxa uma bike Puxa uma bike Pra gente fazer umas manobras, mano Bike é da hora Bike é da hora Aí, ó E vou pegar a verdinha mesmo Verdinha é da hora Aí, ó Rapaziada Bora lá Fazer o encontro, hein Bora lá Pra droga lá Bora lá Que da hora, mano Isso aí Ah, passa a calma Você a calma Você a calma, família Chega aí, chega aí É isso aí Deixa o like Alô Oi, Pia Tira isso aí Vai pegar a sessão Vai pegar a sessão Convida Beleza, Ria Vou convidar Ai, Pia Vim pro lado errado É pra cima É pra cima, apesar É aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Ó, aqui, ó Aqui, aqui Beleza Beleza, Crassi Vai, pesado Ó, aqui Nossa Deixa eu convidar aqui os caras É, só pra cair da bike Ah, mano, cair da bike Não tem o que fazer Deixa eu ver Ria, ria, ria Será que eu tenho adicionado aqui, mano? Eu tenho que cair da bike Ria Ah, que estranho, mano Cadê o Ria? Ah, é isso aí Ô, ai Ai, família Eu vou convidar aqui, ó Eu não cair aqui, ó Eu não cair aqui, ó Eu não cair aqui Eu não cair aqui Eu não cair aqui Eu não cair aqui, mano Eu não cair aqui, mano Eu não cair aqui Eu não cair aqui Eu quero o Ria, mano Você é louco A peça do Ria não tá aqui Na minha peça, hein, velho Que doideira Pera aí Nossa, mano Tá tudo bugadaço aqui, velho Tá, beleza Ai, família Vou mandar o convite pra vocês Aceito do comando, tá Do nosso comando Do nosso canal Cri, hein Beleza, rapaziada Aí, ó, família Eu não cair com o convite pro comando Beleza, Ria, gente Fechou, hein Aí, Cauê Depois aceito o convite pro comando, mano Beleza Deixa eu convidar aqui o Ria, velho Até esse aqui é o Ria Acho que é o Ria, esse aqui, né, mano Você é louco, rapaziada? Tô vivo ainda, mano Que isso, Lu Yes Fácil Aí, ó Ê, família Chega aí Bora fazer umas manobras Bora fazer umas manobras Mano, eu não sabia que tu era ele, velho Bora pular os carros Bora pular os carros Like, só isso, Lu Deixa o like Ê, família Bora entrar pro comando também, hein, mano Valeu o convite pra vocês É, deixa o like, né Isso aí Mano, tá muito da hora essa sessão, velho Sem a outra Bora aí, família Ó, que da hora Bora descer aqui pra cá Bora descer pra cá Aí, família Chega todo mundo pra cá Chega todo mundo aí Chega todo mundo aí Mas, sabe mesmo que esse cara tá correndo aqui, velho Chega aí, chega aí Chega geral aí, família Chega aí, família Chega aí, família Chega aí Depois, bora fazer uma treta no finalzinho aí, família Mano, eu não tinha nem ligado que eu era demoníaca, velho Isso é louco Desmaia aquela hora, hein Clica Clica R1, família Pra pular com a bike, beleza Nossa, velho Que isso Bora pegar o helicóptero Bora pegar o helicóptero Pega o helicóptero aí Pega o helicóptero aí Tem headset, não, mano Só a caixa JBL Headset Tamo junto, Levi Obrigada pela presença A JBL Ela usa como headset também, sabe Mano, só consegui parar aqui em cima Você é louco Ô, rapaziada Bora fazer um X1 de jato, mano Bota a força de jato aí, família Família, quem tiver o jato Coloca aí, beleza Bora lá pra praia, família Bora lá pra praia Que daí a gente puxa Aí a gente vai fazer um X1 de jato, mano X1 de jato é top, hein, velho Jato é muito top, velho Deixa eu convidar o Snow aqui, velho Sai louco, velho Vai derrapando, velho Nossa, mano Pesada, puxou Puxou os jatos, hein, mano Da base, aquele, sabe Um jato bom aqui Pesação rapidão, né Quem puder puxar aqui na Aqui na Na praia, mano Tamo junto, hein Puxa aqui na praia, cara Puxa aqui na praia Isso, mano Isso, boa Puxa aí, família Deixa que eu vou Desculpa Salve, Lazy Games Salve, salve, mano Você tá bem-vindo Deixa eu convidar o Alonso Ah, ele tá offline Ô, pernada Coloca só jato, mano Só jato, só jato Só jato Porque senão o resto vai bugar a sessão, mano Não, mano Só jato, Piazato Só jato Se vocês colocar o avião Todo mundo vai bugar, mano Beleza? Nossa, velho Ah, tá aqui Ô, família Coloca mais aí Bicho, que doidero é esse Ô, deixa eu pegar aqui, pesado Bora lá, bora lá Bota mais, bota mais, bota mais Agora, tem uma palestra Olha aqui Mano, esse cara está na minha cola Mano, está muito top Nossa O Yaro está de parabéns Esse jato que ele acertou em mim Esse misto Claro que eu convido Mano, manda o PSN Bota o PSN, ele é assim Não família, sem telha, sem lança É só jato, tá família Só de Maria Aparecida Beleza Maria Aparecida Seja bem-vindo Deixa aquele like, se inscrever, tamo junto Ah, deixa eu tirar aqui a primeira Para botar para tudo Maria Aparecida Seja bem-vindo Pô família, é sem se matar, tá mano É só jato, só jato Passiva geral aí, família Porque é só no jato, tá Pô família, é só jato, mano Passiva geral aí, é só no negócio aqui, né Pô família, puxa outro mais jato aí, beleza? Viu, correio de jato, mano Só bora rapaziada Meu, o Iago joga bem jato, mano Você é louco Não, 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 não Pesada, não pega no chão, mano Bota ele no ar Ah, mano O jato tá trancado no chão, velho Mano, eu matei o Corona Mode Só porque o jato tá trancado no chão Puxa aí Ô, Pesada É sem estourar o jato do chão, beleza? Bota mais jato pra mim aí também Ô, Zumbi, tira o pano da mão aí Você é louco, mano Não estoura nem o jato do chão, beleza, família? É só no ar mesmo Não, 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 Zumbi Não pode ir no chão, não, velho Tira o negócio da mão, velho Eita, agora tu montou a sensação Nossa, velho Nossa, rapaziada Só eu que tomo alto, velho Deixa eu tentar chamar alguém aqui Rapaziada, quem quiser adicionar eu Pra jogar comigo aí, mano Fica só nos comentários, beleza? Mano, vocês são tão mó doideira, velho Só sei disso Tá bugado, tá bugado, por favor Pagaziada, quem quiser adicionar eu Bom, bom, quatro婦 Vamos lá Giro E passa flag pra nunca Vai, vai! Quase! Vai! Vai, ela vai melhor Ah, está lendo! Nossa! O sessão tá muito louco, rapaz Fala vocês aí do chat aí, família Fala aí com vocês do meu chat aí Aí, ele tá onde? Vixi Tá no chat? Aí, família, mas tá da hora, mano Tá da hora, cê louco Ixi, mano Puxa mais, puxa mais Deixa eu passivar aquele filho Não quer ele me matar, velho Aí sim, hein Não, mano Não pode, não pode, não Apesar da quando tá no chão Não pode matar, beleza Mas quando tiver no ar, de boa É porque senão ninguém vai conseguir pegar jato, beleza, família Amo junto, Corona, Max Ai, velho, trancar o jato aqui Cirei, cirei, Corona, cirei Ai, é boa Caraca, mano, fã mal, fã mal Ô, família, coloca um jato longe do outro, beleza Mano, tá uma tumultação Não, não tem, ô, Liz Ô, família, então Já pega o jato, beleza Já pega o jato aí, Geraldo, tá aí Pega o jato aí, beleza Aí, ó Bota o outro jato aí, Wina Bota o outro jato aí Bota o outro jato, já pega o jato, já pega o jato, já pega o jato aí Mano, que daí dera a nossa sangue Nossa, mano, que doideira Deixa eu convidar o Liz aqui Mano, que doideira que tá a sessão, velho Ô, pesada, não mata não Ah, velho Morreu Ô, pesada, vou botar aqui Tá, qual foi, mano? Ô, pesada, bora fazer o X1, mano? Bora o X1, bora o X1, bora o X1 X1 é melhor Boca, mano X1, X1, pesada É, mano, bora aí, tá, bora Pode ser de jato, pode ser do chão, beleza Pode ser tudo, mesmo Copia, abaixa o headset aí, mano Tira o jato, tira o jato, tira o jato Agora lá, X1, pesada X1 X1, pesada, tira o jato, tira o jato Pô, Piazada, não faz isso, mano Quem é que tá fazendo isso, velho? Ô, William, para de estourar a sessão aí, velho Quem é que tá estourando a sessão aí, velho? Para de estourar a gerada que tá de mod aí, velho Quem é que tá estourando aí, família? Aí, rapaziada, na moral, quem é que tá estourando aí? Eu não moro aí, manda, calma Ô, calma, para de fazer isso, mano Acho que era pra dar um negocinho da hora Você tá viajando aí, velho Ah, mãe, quem é que tá... Ah, velho, começaram a viajar a sessão Aí sim, ó, João E aí, família, tira esse cara aí, velho Ó, mas por que o povo tá fazendo isso, velho? Tenta se juntar aí, tenta se juntar Tá lá, mó tranquilo, Piazada Aí, tamo junto, William, tamo junto Obrigadão, velho Sim, né, mano? Você começou a estourar a sessão, né, William? Ô, caô Aí você começa a viajar, mano Não dá pra fazer isso, não, Piazada A gente quer fazer um negocinho da hora Daí você fica aí e vem viajar com o mod, mano? Dá não, né, mano? Aí quebra, né? A gente quer dar uma ajuda pra galera aí Aí é pica, né, mano? Deixa eu te ajudar É, mano, o cara ficou... O cara é porque me tirava, mano O cara falando, sério não, velho Não, ô, essa história é a sessão, tá de boa, mano Não posso ficar com o Tinar Ah, não, mano, esse cara é muito doido, velho Pera aí, Luiz, pera aí Aí, INS, TDCJ também, né, velho Ó, espiana morreu Ai, comi É, foi o Willian, velho Foi o Willian que tirou, Piaz Foi o Willian que tirou O Willian foi obrigado a tirar, mano Ficou tocando os fones do negócio E aí, mano, o Toma, o Toma A gente vai fazer o que eu que estou a vestir de final do nosso Eita, mano. Agora eu de novo pensando, deixa aquele lecão monstro aí, que ajuda demais, hein. Foi o William, velho. Eita, mano. Beleza, mano. Beleza, mano. Beleza. Se inscreve no canal. Bora aí meu chat, deixa aquele like, hein. Beleza, mano. Vai família, falta poucos inscritos mais para bater nossa meta de 900, hein. Agora bateu ainda hoje. Falta o que, família? Bem pouco, hein. Falta só 7, quase. Falta só. Falta só. Falta só. Falta só. Falta só. Falta só. Bora lá família, bora lá, deixa aquele like ao monstro aí que ajuda nós aí, like é de graça, like pode dar vontade A única coisa que vocês podem fazer rapaziada, deixa aquele like dar vontade Beleza família, like é de graça, pode dar demais E compartilhar né família, uma coisa super importante A família tá fixada, Beleza Nossa mano, seu Lucas Criel, beleza Deixa eu aceitar aqui o Lucas Criel E Lucas, já se junta aí, beleza, seja bem-vindo ao nosso canal, se puder deixar aquele like e se inscrever em nosso canal Eu agradeço demais, beleza Lucas Lucas não, é o Alpeu, 01, seja bem-vindo Belezinha? Família, 8 inscritos pra nós bater nessa meta, beleza? 8 inscritos pra nós bater 900k hoje hein família Bora lá Vixe família, acho que o meu bugou aqui, não me mata não, não mata não, mata eu não família Vixe mano, fui aceitar o moleque Bugou, bugou, bugou mano, tá carregando Não mata não, mata não Se pá eu vou sair da sessão aqui Ah mano, esse bagulho sempre acontece do nada E rapaziada, vou criar outra sessão, demorou? Ah, bugou mano, vamos entrar de novo aí, vamos criar outra sessão também Deixa aquele like ao monstro, ajuda muito aí, Beleza Vê se eu aceitei tu pra ti aí, meu parceiro Aí família, salve Guilherme, aí sim hein Guilherme Guilherme é esse monstrão hein, sempre participando nas lives hein mano Tamo junto Guilherme Já aceita aqui o Alp01, deixa aquele like ao família, deixa eu deixar aquele like ao monstro aí que ajuda, Beleza Aí Lucas, já aceitei mano Vou criar outra sessão, Beleza família Então vocês vão ver meio bugado, Beleza A gente já cria outra aqui e já faz o bagulho da hora aí pra vocês, Beleza 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 Só bora hein família, deixar muito like aí Like, mostra, ajuda, Beleza Tamo junto hein Família, desculpa eu, passei um negócio na tela do carregador, Beleza Eu vou tirar aqui do celular aqui, desconectar ele aqui, Beleza Só bora minha família Vou criar outra sessão aqui, vou convidar geral, Beleza Será que hoje a gente consegue bater nossa meta família, de tantos inscritos aí? Vamos bater nossa meta de 995 inscritos hoje, 895, tamo junto família Família, 5 humildezão pra deixar o like e se inscrever família Bora bater 5 humildezão pra nós bater 900 casão antes de encerrar a live hein família Eu quero ver geral compartilhando aí hein Bora lá hein rapaziada Deixa aquele likeão aí Se inscreve no nosso canal aí e só bora hein rapaziada Beleza, beleza Ô Pia, mas ô Caô, faz ali o bagulho na moral mesmo hein mano Faz direitinho ali e não zoa ninguém, Beleza Aí sim eu vou rir Então não trava ninguém, Beleza Caôs Ficar de tiração que vai criar outra sessão e não vai poder te chamar, Beleza mano Porque ficar estourando os players aí, os inscritos aí mano Play travado aí quebra né véi Entendeu E aí essa lenda aí sempre negativando geral Aí sim eu ia pro fogo Mas olha aí ó, agora eu marcar aquele Beleza ou Como é que é o seu nome ô Saenz? É o Corvo, eu não sei o seu nome véi É Louvão seu nome, sei lá véi É estranho véi O nome dele eu não consigo falar véi Família, vou convidar Geraldo, Beleza Por que acabou? E ele está dizendo que o tráfego é pior lá do que aqui E eu pensei que ó, três palavras buenos meses Só dois pontos em três Bora? Bora? Corrida geral aqui, família Aí, família, bora depois Geral entrar no comando, mano Comando no corrido geral, beleza, família Entendeu? Aí, William, puxa lá pra base, lá, William, beleza? Aí, quebra, calma aí, quebra Mas bora lá, família, vamos a 1K hoje, hein Vamos a 900K hoje, hein, família A gente tira o like, se inscreve aí Família, se hoje a gente pegar 900K, hoje mesmo eu faço o resultado do sorteio, beleza? E no mesmo, e amanhã eu já solto a conta ao meio-dia, beleza, família? Eu faço o vizinho mostrando a conta Família, depois eu vou botar o link do Discord aqui, beleza? Ô, William, puxa eu aí, puxa eu aí, William Ô, William, puxa eu, puxa eu Puxa lá pra base, William Aí sim, o William já entrou no comando, hein, família Comandinho aqui, ó, família Comando tá criado, hein Deixa eu botar aqui pra vocês Ó, família, comando, né Sim, play aqui, ó, família Ó como é que tá criado Ó, rapaziada, tem 3 membros aí, beleza? Essa aqui é minha outra conta Aí tá o William aí, beleza? Bora entrar no comando aí, família, beleza? 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 Bora treta aí, bora treta aí, família Treta aí, treta aí Ô, alguém buga minha arma, hein, mano Se tiver alguém de sessão aí pra bugar, né? Alguém buga minha arma? Se alguém tiver, tipo, pô Se puder bugar, tamo junto Ó o traje do Mac Tem um traje bacala dele, hein Aí sim, mano Rapaziada, tá valendo, mano Tamo junto, hein, mano Quem bugou aí? Mano, eu preciso só da minha traca, rapaziada Faltou só a minha traca pra mim, mano Alguém me puxa com uma Uma munite aí, velho Ah, não, não bugou Ó, bugou algumas coisas, peraí Peraí, Guilherme Qual o seu PSN, Guilherme? Vou chamar mais, mano O Lucas Cruel ainda não entrou Aí, família Tamo junto, mano Bora lá, bora lá Ó Simbata, 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 simbata Fumina, simbata Beleza Bora de novo, família É isso aí Se bater 900kzão Hoje já traga o resultado Certo, beleza, família Certo, beleza, família Só bora, família Inscreva o like, monstro Se inscreve no canal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Laube Pô, daí não dá, né, tio? Pô, desliga aí, mano. Desliga o mod, hein? Oxe, mano. Tá doido, né? Salve, Halo, bro. PS3 sim, mano. Isso é do PS3. PS3 a PSM tá fixada. Vamos comentar isso. Eita, mano. Salvado. Aí, beleza. Aí sim, hein, cabô. Pena que você vai aí, né, mano? Olha, daqui a uns... Daqui a um tempo ela já tá de volta, já, né? Não, sim! Não! Menina, o... Tamo junto, calma. Obrigada pela presença. O... O moleque ali foi ligeiro, hein? Eita, mano. Beleza, Guilherme? Você tá aqui agora, mano. Mano, que doideira tá essa sessão, velho. Aí, família, batemos 20 inscritos aí, bora... 20 likeão, família. Bora mais 5 inscritos aí, mas pra gente bater a nossa meta de... 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 Ixi, negativo, hein? Mas se ele fez, a gente faz aí um sorteio da nossa conta hoje, hein, família? Falta pouquinhos inscritos aí pra nós bater nossas metas, beleza, família? Nossamento de 900 inscritos, rapaziada. Beleza, mano. Vou beber errado. Os papos desses caras, rapaziada. Ô, família, puxa todo mundo lá pro carro, tá, mano? Bora lá pro carro, família. Aqui a base é muito pequena pra treta, mano. Que nasce no meio da rua. E a família, bora lá, mano. Bora pro carro, bora pro carro, bora pro carro. E a gente bateu todo mundo? Aí sim. Aí sim, meu parceira, isso aí é top, hein? E aquela corridinha top, mano. Sabe a louca? Mano, para de puxar, rapaziada. Não, família, não puxou pra cá, velho. Mano, que doideira, louca. Ai, frisou, viu? Ah, mano. Ah, me travaram, velho. Ah, daí quebra, rapaziada. Vou botar a tela preta aqui pra eu conseguir fazer os negócios. Ah, complicado, família. Ah, é complicado, mano. Deixa eu trocar aqui a tela aqui. Pra eu colocar um efeito mais bonito aqui, família. Porque esse efeito aqui tá horrível, mano. Peraí, família. Ó, essa é bacana, né? Vai ficar bem melhor do que o outro. Será que não é esse tal de mech aí, família? Esse tal de mech é alguma coisa, velho? Será que não foi ele que deu o freeze na sessão? Ah, velho, sei lá, velho. Ah, é complicado, mano. Os caras ficavam acalhando o bagulho. Acho que foi, né? Vai, bora de novo, bora de novo, família. Nem eu sei quem é. Ah, é assim mesmo, mano. Fiz, bobeiro, assim, é complicado. E sempre acontece, né, mano? Seu amigo. Beleza. Eu acho que é que aconteceu, mano. Não, tô tranquilo, mano. Tensa, não. Ah, foi, velho. Eu disse assim, ué. Sonho é atingir o tempo de limite? Que isso? Pode... Deixa eu arrumar uma coisa aqui. Salve, moleque vida louca. Salve, salve. Seja bem-vindo. Eu sou a madre, mas... É, complicado, família. Infilizou alguém aí, família? Todo mundo teve que desligar o... Deu ou não, família? Ô, Ria, você teve que desligar aí? Quem tá aí, velho? Alguém teve que... Pera aí, família. Deixa eu ligar o controle aqui. Deixa eu aceitar esse moleque pote aqui. Família, 5 mil dizão pra nós bater nossa meta e tantos inscritos, família. Bora bater ainda hoje, mano? Vamos lá, vamos lá. Tá, de momento. Não entendi o tóxico. Vem pra nossa sessão, Juvinho. Beleza, mano. Vem, vem. Mano, é que tava me arrumando aqui, velho. Mano, que doideira que aconteceu agora. Aí, vamos de novo, vamos de novo. Vai falar vocês aí, família. Vai conversar aí. Não, mano, é que tinha o moleque que a gente tinha frisado. A gente não tinha a sessão, então, né? Aí, a gente tá voltando agora. A guia tá chegando agora. Poder deixar aquele likeão, família? Tamo junto, hein? Mente likeão aí. Bora bater 30 aí. Beleza? 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 Peraí, família, tô arrumando aqui o controle, beleza? Eita, mano, mamei um bobo aqui. Ah, família, vou criar a sessão aqui, beleza? Só bora, família. Ah, rapaziada, vou mandar convite pra tirar de novo, beleza? Porque acabou bugando o negócio ali, aí ficou meio tumultuado. Bora treta de novo na sessão, família? Todo mundo aí junto aí na mesma sessão privada? Salve na Nazi Miser, alguma coisinha assim, salve. Seja bem-vindo, se puder deixar aquele like, se inscrever, subscribe aí, tamo junto. Mas tá, a gente pode fazer, mano, beleza? Ô, Guilherme, chega aí na sessão, mano. Ô, Guilherme, você descobriu o meu canal pelo Instagram, né, mano? Guilherme, né? Parece que eu já vi essa tua foto do seu perfil em algum lugar, né? Não tô lembrado aonde. Acho que ele tá querendo ser upado no PS3, mas o PS3 tá fixando nos comentários, beleza? Ele pediu up ali, família? Por favor, alguma coisinha assim, eu já entendi, mano. Ah, entendeu? Não, é que eu girei que eu tinha te visto já em outro lugar, mano. Ah, Guilherme, eu já convidei geral aí, bora entrar na sessão aí, beleza? Mano, sabe que o... Mano, eu não sei, velho. Eu não sei essa diferença, entendeu? Mais um plate bloqueado, acho que tá uns mil e alguma coisa, mano, entendeu? Tem isso que vem... Ó, acho que eu tô fazendo um play aí, velho. Ai, tem mais ou menos isso, Guilherme. Eu, Guilherme, bora a gente ficar aqui na... Puxa pro cartão, Guilherme, Guilherme. Beleza, Guilherme? Deve dar pra gente fazer força de negócio. Beleza? Aí, tamo junto, Guilherme. Pô, Guilherme, depois se tu puder bugar minha munição, mano, tamo junto também, velho. Só agradeço. Salve, Lucas Cruel, do Joel, mano, do salto. Não é salto. Salto. Tá salvado, pessoal. Mas, Guilherme, tá mais ou menos isso aí, velho. Tem gente que tá vendendo a 500, a 600 reais o Play 3, tá ligado? Usado já, né, mano? Aí, tamo junto. Ô, William, puxa eu aí, mano, pro cartão tá vendo, por favor, mano. A gente fica fazendo alguma coisinha da hora. Ah, então, mano. Faça, mano. Mas você pagou o cara, hein, Guilherme? Não, mas acho que esse aí que tá o preço, né, mano? Porque tem gente que vende mais ou menos isso, uns 800... É, mais ou menos isso, né? Ah, mas tá bom, velho. Dá espaço. Eita, mano. Esse look é safado. Ah, daí sim, mano. Daí sim vale a pena. Ah, com jogo é da hora, né? Daí já tem tudo ali, mas tá valendo, mano. Mas tá valendo. O Play 3 tá bem... Tá mais ou menos isso, mano. Mano, eu adoro jogar no cartão, assim, quando tem dia de sol, velho. Cê é louco. É muito top, velho. Aqui eu consegui entrar, mano. Aí sim, aí tá valendo, mano. Cê é louco. Vai tá de boa, velho? Tenta se juntar também, tenta se juntar também. Beleza? Eita, mano. Nossa, mano. Esse aí foi na boca, né? E aí, qual que é o outro rei agora, velho? E aí, qual que é o outro rei agora, velho? Nossa. E aí, qual que é o outro rei agora? Vou fazer ela. Eita, mano Tá de boa Já faz quatro anos Nossa, mano Nossa, no 17 de jogo daí é monstrão, hein Caraca, velho Mas 17 de jogo é muito, velho Você é louco Acho que o meu veio no Minho Veio com o FIFA, velho Não É, veio com o FIFA Foi top, mano Tá louco? Nossa, mano Nem vi ele, velho É louco É, velho É, velho É, velho É, velho É, velho Nossa Aí eu instalei o Premium Um mod diminuído, ah, daí sim Ah, botar pra M1 mod diminuído Ah, também é da hora, velho Ah, os avatários é bacana, mano Eu queria colocar na minha conta, entendeu? Eu acho bacana, né? Porque esses avatários é top, mano Você é louco que eu queria colocar um Nossa Aí eu falei, mira, vou mandar o Tóxico Depois eu vou te mandar o convite que eu tô tomando Que é o nome de nosso canal Família, lembrando, se a gente bateu de 900 inscritos, amanhã menos Já sai uma conta ao meio-dia, beleza família? E aí Beleza Ah, mano, mas moleque que digu de moda, velho Que digu de moda, velho Que digu de moda, velho Que perdoe não dá, mano Ô, Tóxico, tira o gudimóide aí, Loco Ah, mas tira o gudimóide aí, ó Ah, daí não dá, Pia Lega o gudimóide aí, Loco É complicado, velho O gudimóide é... É triste jogar, né É complicado, velho E a sorte é que eu tava os dedos no lanche, hein, ô, Rio Senão ele ia me fazer uma kill aí Pô, Marcelo, só falta você usar lanchinho, né, velho Tá com o dedo grudado no lanche, daí quebra Ah, daí complica, né, Guilherme Mas tá tranquilo, tô tranquilo Família, com a qualidade da luz, ficou melhor a qualidade aí pra você Da live aí, tá de boa E aí E aí Ó, bora, tá de boa Família Deixa aquele like Família, se... Família, tem um sorteio aqui no canal, hein Hashtag, comenta lá hashtag com tudo que... Beleza, família? Então, o personagem tá partindo toda a garagem, beleza? Tem um sorteio aqui no nosso canal de uma conta, família Só comenta a hashtag com o Taúque Que já vai tá participando, beleza? Se a gente bater 900 inscritos ainda hoje A gente vai... Eu trago o sorteio aí, beleza? Se eu acabar lá e tiver com 900 inscritos, família Então eu trago o resultado ainda hoje, beleza? Falta mais 5 mil, então ainda eu trago o resultado por 6, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o Pietro ficou frisado, mano? Como assim, o Pietro, tá bom? Pois Mas acho que é esse tal de Anonymous Mac, alguma coisa, mano Porque ele tá lá longe, ele nem tá aqui, velho Entendeu? Aí, ó, mano Se ele tiver aí na sessão, aí tira ele aí Quem tiver de mod Porque ele nem tá jogando, mano Ele tá, tipo, viajando na sessão Eu sei lá o que tá fazendo Acho que é esse tal de Anonymous Mac, alguma coisa, hein Tira aí, família Ele da sessão aí Ah, ele veio agora pra treta? Sei lá o que ele tá fazendo lá, cara Ele tá viajando lá, velho Tá lá no meio do nada, sei lá fazendo o que Eita, mano Só uma metraga Isso aí é louco, mano Vai largar disso, família Mano, isso aí é só na metraga, né Que doideira Então, é fogo, né, velho Tirou? Caibou É, família Que eu consegui tirar ele Tá lá no meio do nada Eu não sei quem é Não sabe se... É que a real não sabe quem é, né, velho Ah, bora trocar de sessão, família O cara tá expulsando geral Vou sair aqui antes que trava o play, beleza Bora criar uma sessão de novo É só não convidar mais esse cara aí, beleza Deixa eu fazer uma coisa ligeirinha aqui, família Rapidinho Rapaziada, eu voltei aqui, beleza Ah, mano, o cara fica de vacalhação, velho De ruim que os caras ficam pegando o play travado Ele começa a ticar os caras de sessão Não, isso aí qual que é a graça, mano, entendeu Não sei pra que que o cara entra na sessão, entendeu Isso aí que é a pergunta, mano O cara entra não sei pra que, velho, entendeu Os caras tão entrando aí pra somar, entendeu, rapaziada Os caras querem entrar pra... sei lá, velho Todo mundo entrando aí pra somar aí no bagulho Sim, aham, tá legal, mano Sim, ele é Família, lembrando, falando em comando, mano Eu tô criando o comando do nosso canal, beleza Quem quiser entrar aí Eu tô criando o comando Deixa eu convidar geral aí, família Beleza Família, eu tô convidando geral, beleza Geral entra aí E aí E aí E aí Esse moleque 1v1 aí, mó gato, louco Caraca, tá Here Caraca, tá homem, mó gatão, hein, meu garoto V1 Você é louco, hein, mãe Mó gatão, já Zou, 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 zou Vou colocar a moda pra mim Então Era o Mac, mano O tal de Mac, e aí começou a frisar os caras Família, agora eu entro na sessão geral aí de novo, mano Já estamos aí de novo Deixa eu fazer outra coisa aqui, mano DJ, hein, rapidão Já tirei aqui os caras aqui Daí não vai ter mais ninguém pra ficar travando E não vai ter mais desculpa de ninguém, não, rapaziada Já tirei geral daqui da lista, beleza? Ficou tudo tranquilinho Agora já é só chamar geral pra sessão, beleza, família? E ô, Lucas, já entra pro comando, mano Ó, te convido Mandei convite aí, família Bora entrar aí pro comando Vai aqui em comando e aí, ó Ô, passivo também, aceita o convite do comando, mano Aceita aí, ó Beleza? Depois aceita também, aí eu rio Comandinho top, hein Deixa eu convidar ele também Bora lá, família Então, mano É, mano Tempo que nunca... Mó neurose, louco Nunca vai ser esquecido Ah, é verdade Desculpa aí, mano Cheguei até a esquecer Foi mal, foi mal Tá, xixi desse aqui, né Ó, te convidei aí Você vai acabar saindo da sessão Mas depois você vem aí Que daí a gente consegue chamar Ah, o gairo tuveu um bado Ele não consegue entrar Porque ele tá em comando, né, mano É de boa Aí, família, quem conseguir me dar munição aí Tamo junto, hein Aí depois sai da sessão Tem minha... Aí desse entra no comando É, porque acabou em 2016 Isso aí, mano Ninguém sabia o que era mó de menu, não, já Não tinha esses bagulhos de... Né De Dedeolite Dedeolite, mano Foi bem engraçado, né, velho Entendeu o laixo Que doideira, velho Entendedores entenderão, né, família Ai, família, três membros no comando aí Bola crer seu comando aí Aí, beleza Os matanulos O comando é esse, velho Cada comando doideira que aparece aí, família Cê é louco Ah, o William conseguiu Aí Arthur também Deixa eu mandar convite aqui pro Arthur também, mano E Arthur, entra aí também, mano Beleza Olha aí, ó Também convidei Eita Ó, os moleques chegaram na maldade, tio Ó, buga minha arma É alguém aí, família Alguém na sessão aí, por favor, velho Ó, mano Os caras chegaram na maldade, louco Mano, tenho cinco balas de lança, velho Tenho que acertar uma dessas nesse moleque Mano, se acertar eu somi, tu cria, velho Facila aí, velho Acabou Beleza, você puxa lá aqui Beleza, você puxa lá aqui Acho que o comando dá geral aqui, família É esse comando tendo o PS4 só de julhos, né, mano Tava vendo onde Esse aqui é o Guilherme do com, velho Guilherme Gustavo da RPG Mano, tem 87 amigos aqui, velho Deixa eu ver Tava vendo Viste, todo mundo passivado. Viste, deu limite. Vamos ver agora, vamos esperar todo mundo entrar, aí você tá tudo chegando, beleza? Espera aí, ô Irã, buga minha arma, hein, mano. Buga a arma, deixa eu pedir aqui pra ele. Deixa eu falar aqui pra ele, nossa, acho que ele nem tá mais uma live, a gente pedia pra ele bugar aqui, de gênero. Aí sim, Ria, chegou na sessão, o Willian tá na sessão. Bora pra treta, mano. Olha que traje bonito, mano. Ó, mostra o outro traje. Caraca, ele mostrou um traje bonito aqui com o Papai Noel, hein. Olha, mostrando, mostrando. Mostra o da toquinha. Nossa, o da toquinha é top, hein. Muito lindo. Mostra o da toquinha. Da toquinha, da toquinha. Mostra aí, mostrando, mostrando, mostrando. Vai indo. Isso aqui é da hora, hein. Olha que traje top, meu. Ó, esse aqui é da hora, hein. Fica parada aí. Caraca, eu nunca tinha visto, mano, esse vermelho, velho. Não, 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 não. Não, 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 não. Vai ficar mais pra baixo aqui, ó A gente vai querer, a gente vai ficar aqui pra baixo Bora, olha, vai querer? A gente dá mais, também tem mais aí, bora botar pra 30 Ixi, o Léo Mestre é safado, velho É que tipo assim, mano, eu ia ficar mais horas Eu fiquei uma hora de live lá, velho Não sei quantos likes, acho uns 30, acho 20, sei lá Alguma coisa assim, velho Daí eu tinha, tipo, do nada lá e encerrou Putz, velho, eu tive que fazer de novo, né Daí quebra Qual que é a tua PSN, ô Guilherme? Fala PSN aí, Guilherme O Guilherme entrou aí, o Guilherme do com É isso aí família, bora crescer com esse comando aí Conseguiu me atrair? Eu vou lefto aqui, né Bom, é só colocar a tua PSN aí, eu vou deixar aqui no nome, porque eu vou colocar descoita aqui no nome das B sky Só uma bola familiar O garoto veio um básico, conseguiu chegar aí, mano Sim, sim, mano, a gente tá aqui no kato, mano Não, mano, 1v1 Não vai se dar alguma coisa De qualidade não vai falar, pessoal Massa, velho Deixa eu jogar o pão, pera aí, mano Deixa eu fazer um negócio aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui, família Quem quer convite mesmo é o garoto com base, né Cadê o vulhão, o vulhão, o vulhão, o vulhão Meu parceiraço, mandei convite pra tu aí Mandei convite pra Ria também Ai, família, o Guilherme, o William E eu tô três pessoas no comando aí, ó Mano, não precisa me retraga, velho Vê se foi pra turma Me travou? Tu bugou na sessão? Quer dizer Tchau, tchau Ai, família Finalmente, eu tinha que encertar os teles, hein, velho Aí sim, mano Aí sim, mano É isso aí Fogo no parquinho É isso aí, rapaziada Fogo no parquinho, mano Nossa, mano, do nada, velho Piazão já nasceu na minha escota Já, tipo Deixa aquele likeão monstro aí Que ajuda, beleza Só agora Eita, mano, que saluco Rapaziada, deixa aquele likeão monstro pra gente Se inscreve no canal 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 Eita, mano Mano, é muita gente na sessão Ah, família Vamos a 900 inscritos hoje, hein Família Dois O meu dizão Pra se inscrever Pra nós fechar quase mil inscritos no nosso canal Falta perto, hein, família Falta 102 inscritos aí, família Mas pra nós chegar aos 900, família Falta duas inscrições, família Então eu peço pra você Que tá chegando agora Deixa muito like Compartilha com dois amigos Um amigo, família Um amigo Daquele amigo que compartilha com um amigo Deu um amigo que compartilha com o outro amigo Beleza Só bora, hein Eita, família Gosta que eu zono insano Bora Nem aceita no comando Beleza, mano Vou mandar aceitar aqui Deixa eu aceitar aqui Pera aí, rapaziada É que eu não sei se aqui Eu consigo aceitar Pelo negócio aqui Mas depois eu aceito aqui Pelo celular, mano Os convites Vamos ver Depois eu aceito pelo celular Deixa eu te mandar convite aqui O poder Aí sim, mano Ó a corona Ó a corona Te mandei convite pro comando Aí, ó Vê se foi Vê se foi Vê se foi Aí sim, corona Aí sim, corona Nossa, mano Isso é louco, mano Achei que... Mano, quando eu acertei o pé O moleque me matou Foi bem na hora O bagulho foi tipo automático Salve Gabriel Romulo Seja bem-vindo, mano Se puder deixar aquele like Se inscrever, mano Eu só agradeço de coração Beleza, mano Gabrielzeiro aí Seja bem-vindão Ao nosso canal Beleza O Gabriel é novo, né, rapaz? Parece que eu já vi O logo dele aqui no canal Semana passada, velho Mas você já bem-vindo, Gabriel Beleza Pô, cara, eu tomei um base muito doido, velho. Como faz pra jogar com você? Mano, você tem que adicionar a PSN que tá fixada nos comentários, beleza? Tem uma PSN aqui no nosso chat, fixada aqui nos comentários em azul, beleza? Aí você vai tá adicionando ela em adicionar amigos, beleza, meu mano? Aí você vai tá adicionando a gente, tranquila? Família, como sempre, deixa aquele likeão bom, beleza? Beleza? Rapaziada, quem puder se inscrever aí, falta dois inscritos pra nós bater 900k, beleza? Falta muito pouco, beleza, família? Aí o Gabriel que chegou agora puder se inscrever, mano, deixar aquele like. Tamo junto. Like maroto que ajuda, né, rapaziada, como sempre? Beleza, adiciona aí. Você gosta de treta, Gabriel? De mata-mata, esses negócios aqui na sessão? Salve, Paulo Henrique, beleza, Paulo? Se puder deixar aquele like, tamo junto aí, compartilhar com um amigo, mano. Falta dois inscritos pra nós pegar 900k, rapaziada. Beleza? Falta dois inscritos pra nós pegarmos. 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 Eita mano, faz a roupa mod UPA 100% A minha outra conta É tipo assim, tem alguns mod que não UPA de graça Tem alguns que cobram alguma taxa Mas Sei lá mano, tem sempre sorteio aqui no canal Sempre fazendo sorteio de conta Aqui no nosso canal Amanhã já vai ter outro sorteio Amanhã sai um sorteio de uma conta 100% UPA Rapaziada, repetindo 100% UPA No tala conta amanhã, beleza? Conta aí top, beleza? Aí família, 3 pessoas que já estão do nosso comando aí, beleza? Bora entrar aí no comando aí O Guilherme, o William Rico Bora entrar, família, beleza? Aí 10 pessoas na sessão aí, tá top, né mano? Eita mano Família, 1 inscrito aí pra nós bater nossa meta de 900k Bora bater? Mandei pedido, beleza, mano Deixa eu possibar aqui Fala tu, Gabriel Você gosta de treta, meu parceiro? Você curte treta? Salve o viajante do tempo Salve, salve, mano Seja bem-vindo, se quiser deixar aquele likeão E se inscrever, beleza? Compartilhar, quer dizer Compartilhar com um amigo E aí estamos juntos, né? Deixa eu convidar o Gabriel Aí Gabriel, vem na sessão aí, mano A gente vai te dar um money aí Ah não, beleza A gente dá um money Vamos passar as habilidades aí Vamos dar um up na sua conta aí Chega na sessão aí, ó Aceita o convite aí nosso Ó mano, vou te mandar o convite do nosso comando aqui do canal Beleza Depois aceita aí Beleza Aí vem pra sessão aí Que o William te dá um money, velho Te dá uma força aí na sua conta Só vai lá ficar no talo aí Beleza Esse Corona também é... É moda, velho? Corona Mods, meu nick Se alguém tiver ele interessado Eu vou comprar ele Beleza, velho Ó, bora hein, família Família, bora compartilhar com um amigo, hein, mano Falta um inscrito pra nós bater 900k hoje Bora bater Quem vai me ajudar a bater aí E compartilhar Digita um aí, família Que vai ajudar Salve Jotavizim Mods, salve, salve, mano Tô entrando Aí sim, Gabriel Chega aí que eu ia te dar um money, mano Beleza Dá uma força na nossa conta aí Tamo junto, Gabriel Tamo junto, mano Vamos dar aquele up na tua conta E dar aquele money top, hein Fortalecer, né, mano Na família Quando o Gabriel entrar Bora dar aquela força na conta dele, mano Ixi, quase Cadê o garoto? Garoto 1v1 Tá aqui, ó Julinha, quando tiverem sessão comigo Eu te dou munição infinita Ah, beleza Não, aqui também tá o Jotavizim Aqui o mod bugou também Mas chega aí, chega aí, Jotavizim Bora nos jogos na versão Família, falta um humildezão, hein Pra nós bater no lançamento Bora lá, então Quero ver quem vai compartilhar aí Dar aquela força, hein Calma aí Calma aí, vou comprar um pão Onde eu vou anticipar Beleza, mano Pô, traz um pão pra nós Caraca, rapaziada Bateu 900 inscritos, hein, mano Nossa, mano Isso é louco 900 casão, hein, família Tamo junto, rapaziada De coração mesmo, hein, mãe Só agradecer, hein, rapaziada Tamo junto, hein, família Só agradeço, mano 900 inscritos aí no nosso canal Beleza E o Rúbio a mil, né, família Que falta só 100 mil, família Falta muita pouca pessoa De coração só gratidão, né, família É isso aí, mano Vamos estourar os fogos pro alto, mano Boa, mano Tamo junto, mano Vamos estourar os fogos pro alto, mano Que bom, mano, meu, velho Meu, 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 meu Escreto tá aqui do lado, velho Se eles quiserem, vamos bater aí Fica rapidinho, velho É hashtag um cafo, né E bora, velho Eita, mano Já tomei o famoso na cara, já É isso aí, família Fogo no parquinho, mano O bagulho é louco Vou lá comprar um pão, já volto Traz pra nós também, mano Essa vizinha é mó desumilde, mano Não vai trazer o pão pra mim, né, essa vizinha Quer ver, família Que ele vai chegar e não vai trazer o pão? Mas tamo junto, velho Agora eu tô na presença Mas volta, hein, mano Aí sim Vai fortalecendo o corre Tamo junto Que isso, mano O moleque foi e voltou Mano, tudo isso, louco Mano, que doideira Trazeram bem Que isso, mano Que papo é esse, louco Oh, cada louco aí, velho Essa tropa tá muito louca Eita, mano Jota vezinha estranho, hein, velho Ih, família Falta um minuto pra nós fechar Duas horas de live Fechamos já Fizemos três, né, rapaziada Caraca, hein, rapaziada Jogar contra carregando É embaçado, velho Contra ele fica mó ruim Jogando, velho Carregador, na real, velho Ah, velho Você é doido, família Não, família Fechamos duas horas de live Vamos fazer duas horas E meia de live Hoje, né, família Mais ou menos isso De lado Hoje Pronto Pronto Vamos lá. Aí sim, Gabriel. Não sei se tem moda na sessão agora. Antes tinha. Mas daqui a pouco chega alguém. Vamos te dar uma boa coisa. É porque você viu muito tarde, né, Gabriel? Mas daqui a pouquinho já tem gente aí. Aí, o Guilherme já tá aí. Qual que eu tô pensando, Guilherme? Tu tá na sessão? Tchau. 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 Tem gente aí na sessão. Qual o nome? Qual que é o nome da conta? Tchau. 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 Nossa, é o documento que eu tô tentando estar de certinho Ah, beleza, não vou atrapalhar aqui, ele tá dando molho ali Eu não vou afiar não, velho Ah, travei, 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 sabia que ia travar Família, vou resetar aqui e já volto, beleza? Esse negócio de travar é normal, tá, família? Mandei convite, já aceito, João Só vou resetar aqui o play, beleza? Ah, esse bagulho de travar é normal, família? Beleza? Bora de novo, hein, rapaziada? Foi mal aí, família? Desculpa aí pelo bagulho de travamento aí toda hora Mas acontece, velho Tchau, tchau, tchau Amém. Amém. Aí voltei, rapaziada. Beleza? Como assim, quando eu não amorte? E aí, meu parceiro compre... Que isso, velho? Esse JVzinho é muito louco, mano. Isso aí é maluco, mano. Ué, que estranho, mano. E aí, família, vinte e seis like com quatro milt pra deixar likeão, hein? Bora bater? Vou criar a sessão aqui, beleza, família? Aí, rapaziada, vou fazer mais alguns minutinhos de live, beleza? Vou fazer duas horas e meia de livezinho hoje, beleza? Mano, eu tô com uma conta nova, vai jogar o play, daí já vou adicionar. Beleza, mano. Você não vem com as PSN, não, né, louco? Com as PSN... Parece que não dá nem fofoa o nome, mano. Daí quebra, né, JVzinho. Mano, quem for mod, ele desativa, é, mano, ativa as proteção. Ele tava de voz, mod, ele tava travando, ele me travou. Ué, mano, estranho. Qual que é a tua PSN ou óculos? Ah, beleza. Tem a morte também, Lucas? Bora, enquanto carro, você me dá seu pedido. Beleza, mano, vou mandar pedido, sim. Ô, Pedro, bora fazer enquanto carro também? Bora sim, mano, vamos ver o que dá pra gente fazer. Ah, entendeu. Aí, família, eu posso colocar, vou botar o link do Discord aqui, beleza? Que alguém sempre quer entrar lá no nosso grupo do Discord, beleza? Beleza. Vamos ver se consigo pegar o nosso link do nosso Discord, mano. É, bora ficar fazendo ali. Bora fazer enquanto carro, alguma coisa, mano. Entendeu? A diretinha tava da hora, mano. Bom, agora fica ali enquanto carro, ali alguma coisinha assim, entendeu? Não tá aí, hein, não. É, bora ficar ali perto da hora. Vamos lá, ó. Vamos ver o outro ele agora. Beleza Mas eu tento adicionar já o soldado O soldado do gamer, né? Beleza, já aceito aqui Beleza Já aceito aqui, já estou vez em modos, beleza? Pera aí, pera aí, a gente vai entrar no carro Mano, convidei todo mundo, velho Mas eu sei disso, rapaziada Convidei geral Desbloqueia aqui o carro, mãe Ah, é boa Deixa eu colocar lá dentro do nosso discote, família Beleza Acelera aí, pera aí Depois da final sessão, o play bugou, beleza? Beleza, deixa eu acertar pra essa cena aqui, mano Beleza 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 Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, você tem o GTA 5 instalado, claro, né, mano? Tem ele instalado no Play. Ele é instalado no Play. É, família, porque não entrou no grupo do Discord aí? Deixa que ele é likeão, família. Tá ligado, mano, que já é. Porque é o João do RPG, né, mano? Só joga de RPG. Sim, né, mano? Claro que o baixinho é todo. Ele é mídia digital. Família, 3 likeão aí, família. Pra nós tacar 30 likeão aí. Bora, bora tacar, família. Bora me ajudar aí, família. Só bora. Família, você deixa eu arrumar uma coisa aqui, mano, que eu tô arrumando uma coisa super importante aqui no meu vídeo da live. Calma aí, rapaziada, 100 minutos. Eu tenho o CD baixo, mas eu só uso. Ah, entendeu, mano. Meus pais não gostam do Discord porque eu quase fui hackeado. Por quê, mano? O que você fez lá? Saudade do ninja aqui, mano. Saudade do ninja, meu parça, o GhostBee. Então, mano, GhostBee tá sumido. Ele some, velho. Mais engraçado que esse moleque, ele some e depois ele aparece, meu. Sei que é engraçado, joão. Ô, família, você pode me juntar com vocês? Ah, não dá mais tempo. Se eu ia me juntar com vocês aí na sessão. Tava criando o servidor de RP. Aí você põe o hackeado lá, o bilhete. Nada, aí é complicado, mano. Sempre tem um... Que quebra o bagulho, né? Ou seja, eu tinha bastante pessoa lá no servidor, mano. Ah, esses caras é fogo, né, velho? Quando faz essa espalhação. Ó, família, eu vou convidar todo mundo pra sessão. Chega aí, beleza? Bora fazer um ticá agora pro finalzinho. Vou convidar no geral, beleza? Sai de boi. Aí sim, garoto 1v1. Vamos junto. Beleza, mano. É, convencer eles lá. Já convidei o 1v1. Só deixa eu chamar aqui pra todo mundo. Pera aí. Essa aqui é a amiga privada, mano. É a amiga privada. Chega aí, mano. Para fazer mais pedidas. Isso aqui vai ser a última sessão aí que a gente vai fazer, beleza, família? Chega geral aí, família. Mano, a gente vai fazer, tipo assim, não encontro não. A gente vai fazer uma despedida ali e já vamos acabar, entendeu? Só vamos fazer a última sessão aqui, entendeu, mano? A gente vai acabar aqui agora, olha lá. Só vamos chegar geral e entrar na sessão aí, família. Beleza? Ô, Guilherme, puxa todo mundo lá pra Alô Santos, custa, meu irmão. Puxa pra Alô Santos, beleza? Puxa lá pra Alô Santos geral lá, mano. Aí, geral entrou agora, agora deu certo. JVzinho mod, conseguiu entrar. Tem um pó do RPG, não conseguiu entrar. É, maravilha, mano. Puxa aí, família. Que pena, velho. Ó, JVzinho mod. Puxa aí, JVzinho. Bora dar todo mundo lá pra... Pro bagulho lá. Aí, família, bora bater uma foto, mano. Bora bater uma foto. Para aí, Corona. Para aí. Puxa o geral aqui, mano. Do meu lado aí, família. Ó, família, vem todo mundo aqui, ó. Ó, família, vem todo mundo aqui. Ó, rapaziada, quem vem. Chega todo mundo desse lado aqui, família. Do outro lado. Do outro lado, do outro lado. Chega bem aqui, ó. Chega um do lado do outro aqui, velho. Chega aí. Aí, boa. Vem aqui do outro lado, família. Do outro lado aqui, ó. Tem que ser desse lado aqui, ó, rapaziada. Fica parada aí, mano. Fica parada, fica parada. Fica parada, Pia. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Porque senão não vai sair na foto, mano. Aê, boa. Aí sim, família. Então, tá, né, rapaziada? Eu acho que essa aí foi a live, beleza? Obrigada pela participação de todo mundo aí, fechando três horas de live e vinte e dois minutos aí, beleza? Vinte e três minutos, quer dizer? É, eu só agradecer aí, né, rapaziadinha? Livezinha foi top demais. Mas, obrigada aí pelos novecentos casais de inscritos que a gente conseguiu atingir hoje, beleza? Obrigado por geral aí que concorreu, que participou na live. O bagulho do sorteio, do resultado da conta vai estar saindo amanhã, beleza, família? Hoje eu tô meio cansada, então eu vou deixar pra amanhã lá. Aí amanhã eu já faço vídeo mostrando a conta, beleza, família? Entendeu? É, a live foi top aí, família. Então eu vou dar aquela descansada. Tamo junto, família. Tchau. Fui. 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 Obrigado.